E mais um alerta de fraude, olha só, golpistas estão se passando por servidores da Receita Federal. Eles estão enviando cartas falsas, cobrando valores para desbloqueio de empréstimos ou financiamentos. Olha só, vejam agora os detalhes. A delegacia da Receita Federal em Natal identificou uma nova fraude que começou a circular no país. Os golpistas exigem que a vítima pague um falso imposto sobre operações financeiras para liberar o valor de um empréstimo ou financiamento pendente. Os criminosos usam o nome e a imagem da Receita Federal para enviar cobranças ilícitas ao endereço de pessoas que negociaram empréstimos em instituições financeiras. No mesmo documento, a vítima recebe dados bancários para depósito e uma assinatura falsa de um dos funcionários da Receita Federal. A Receita informa que está investigando a fraude, que possivelmente tem origem em informações que foram hackeadas de bancos. Caso você tenha alguma dúvida ou queira fazer uma denúncia, a organização orienta para entrar em contato com a ouvidoria do Ministério da Economia pela internet. Todo cuidado é pouco. Fique atento. Pois é, pessoal. Incrível, né? Tem imaginação para tudo. E vamos continuar falando de segurança. Não é de hoje que as senhas são motivo de polêmica. E até tem muitos sites que não aceitam senhas se elas não forem muito fortes. Mesmo assim, uma pesquisa recente da Kaspersky mostra que muitas empresas brasileiras já passaram por incidentes de phishing ou ataques de engenharia social no último ano. Vejam agora. Durante as disputas da canoagem nas Olimpíadas em Tóquio, a internet transformou um atleta iraniano em um meme que ganhou popularidade. A imagem traz o sobrenome do atleta como sugestão de senha forte. O meme, no mínimo, serve de alerta sobre a importância da gestão das senhas. Este assunto pode parecer batido, mas muitas pessoas ainda utilizam senhas muito simples, o que é um atrativo para pessoas mal intencionadas. Mas é um engano pensar que gestão de senha é questão de segurança apenas dos usuários. As grandes corporações também são alvos frequentes dos hackers. Uma pesquisa realizada recentemente pela Kaspersky mostra que quase um terço das organizações brasileiras teve problemas com incidentes de phishing ou ataques de engenharia social no último ano, sendo que 12% dessas empresas afirmaram que o ataque resultou em vazamento de dados. Outro levantamento da companhia aponta que 9 em cada 10 violações de dados corporativos na nuvem acontecem a partir de engenharia social. Além disso, a empresa detectou que no ano passado ocorreram mais de 373 milhões de tentativas ilegais de acesso remoto no Brasil. Música 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 Tchau.